Oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, bom, hoje eu trago uma resenha de tonalizante pra vocês Então quem é ruivinha de plantão já deixa o like, viu? Se você também é ruivinha, deixa o teu like também, tá bom? Se eu tiver, né? Então gente, hoje a resenha é o tonalizante Garota Veneno da Lola Cosmetics E eu vou falar também pra vocês o que ele compõe, como que ele reage no cabelo, como é que ele fica Vai ter fotinhas rolando também, pra vocês verem, porque eu já usei ele puro e já usei ele várias vezes misturado com creme Que foi o que mais funcionou pra mim E enfim, gente, eu vou falar tudinho pra ele Então se você ficou interessada nessa resenha, vamos conferir o vídeo Bom, gente, essa é a embalagem, super fofa, né? Tinha de 1kg, mas acho que saiu de linha, não vende mais de 1kg Só esse daqui mesmo que vem, 230g Que pena, porque é bem carinho pro potinho desse tamanho, eu acho Mas ele rende muito misturado com creme, sério, tem um monte de cabelo no meu filho Ó, a embalagem dele é assim, super fofa, né? Bem típica das coisas da Lola mesmo Tem até mensagem fofa também Tem uma mensagem aqui que eu vou ler pra vocês Lá vai a Garota Veneno toda prosa Jogando o cabelo de um lado pro outro e dando risada por aí Se identificou? Então se joga Bem típico da Lola mesmo Bom, tá dizendo aqui que é um tratamento cosmético Iluminador da cor, com óleo de buriti e extrato de cenoura Proporcionando cor luminosa e prolonga a vida útil dos processos de coloração Tonalização dos cabelos ruivos e acobreados Detonados e com coloração desbotada Bom Todas as dicas estão aqui Ele tem todos os cuidados aqui Todos os ingredientes dele Ninguém tá aqui que eu não conheço tudo, gente Que isso aqui, né? É pior que ela é em inglês É... E tem outra mensagem aqui Eu achei também legalzinho, cadê? Acho que é aqui Ah, outra coisa que tá dizendo Que eu vou logo falar pra vocês que realmente mancha Vocês vão ver aí um vídeo aplicando ele no cabelo E tipo, use luvas Porque mancha Mas tipo, não é aquela mancha que não sai Portanto, ó A minha mão não está manchada Eu usei ele ontem Tô gravando a introdução do vídeo hoje E não tá manchado Tá? Até bem... Até porque eu mexi muito com a água Então já saiu Mas... É bom usar luva Caso você logo vai se analisar e vai sair Use luvas Tá? Então, meu amor É esse Brasil Meu Deus Ai, velho É, gente, aqui ó Óleo de buriti Extrato de cenoura e colágeno vegetal Para cabelos ruivos naturais Eles existem? E também para os ruivos de banheiro de casa mesmo Com o nosso tratamento cosmético Garota Veneno Você ilumina sua cor ao mesmo tempo Ao mesmo tempo que suave lisa Suave... Suaviza Os fios rebeldes e secos Que vão escondir É o que mais tem por aí Olha, gente E como você sabe Que quem não chora não mama Então abre alas para a Garota Veneno passar E deixar as águas relarem Não vai ter cabelo ruivo mais bonito que o seu Que mensagem mais fofa, né, gente? Eu dei uma embalada em meio Vocês entenderam, né? Enfim Então é isso, gente Esse é o potinho Eu vou deixar um vídeo rolando Para vocês verem o tom dele Eu já usei ele todo E tipo O cheiro, gente É maravilhoso Um cheiro de buriti mesmo Se você já teve algum hidratante Algum produto de buriti Gente, tem um cheirinho bem forte dele mesmo E... Um status de cenoura Enfim É um cheiro muito bom Eu gostei bastante Ele custou Na época Comprei, eu acho Com uns 35 reais Esse potinho aqui Mas durou horrores, gente Porque tipo Um pouquinho só que você já apanha, sabe? Já dá aquela iluminada Eu vou deixar uma foto para vocês aqui, ó Rolando De uma vez que eu passei ele puro Foi até a vez que eu usei mais produto Que eu passei todo ele no cabelo Mexe por mexe Esse tipo eu gastei bastante Se você gosta de passar ele puro Vai sair um pouco caro, né? Você vai conseguir usar umas duas vezes Dependendo do tamanho do seu cabelo E da quantidade do cabelo que você tem Mas se você misturar com creme Isso dura muito E... Ficou bem neon Bem laranja, assim Pá Né? Abre alas mesmo Que não vai ter ninguém com cabelo ruim Que nem o seu Como dizem aqui na embalagem Porque fica muito Né? Eu vou deixar a foto aqui Vocês devem estar vendo aí Tá muito laranjão mesmo E aí eu vou misturando E é assim que ficou Meu cabelo estava bem amarelo Vou botar uma foto também aqui agora Produção, foto Do meu cabelo Como é que ele estava Ele estava bem amarelo, gente Bem amarelo Que praia Não tem como não ficar Matado, né? Água de mar, sol Enfim Não tem como E aí, ó Eu passei ele ontem Deixa eu chegar mais perto aqui E tá bem mais laranjinha Vocês vão ver também no vídeo, né? Que quase não deu pra me passar Meu cabelo inteiro Sim, quase não deu Mas É Aqui, ó Desse lado ficou um pouco mais claro E aqui Desse lado ficou um pouco mais Laranjinha Por quê? Porque desse lado aqui Foi na hora que já estava acabando, ó Você vê que aqui nas pontas Não ficou muito É Laranjinha, né? Ficou mais amareladinho mesmo Mas Tô importando com isso não Então, gente Como vocês viram aí passando Ele é bem laranjinha mesmo E mancha, tá? O meu eu usei até o final E o cheirinho é Maravilhoso, gente Muito bom E aí eu vou misturar com creme branco E vou botar condicionador mesmo Porque Os outros cremes de depressão Tem cor Então Não sei se Interfere ou não mais Eu vou botar o condicionador mesmo Nesse daqui Dentro da cabelo Só um pouco mesmo Pra não sair, ó Porque eu vou botar bem amarelo Então Bem esgotado Vou botar mais amarelo Dessa quantidade Aqui Pronto Ficou mais amarelo assim E aí eu vou dar uma amareladinha aqui Mesmo a ponta ficou lá em cima Com a ponta aqui, ó E aí fica bem laranjinha Ainda Aí acabou o negócio aqui da lua Eu vou comprar o Flamengo E o raposinho Quero comprar os dois Pra que você está aí Ou no lua Eu sempre gosto de ter dois tonalizantes em casa Né? Pra ficar Intercalando assim Depois eu faço resenha pra vocês Do Magic 3D Que é um problema muito bom E olha Ele não perde a consistência E ainda fica lá E olha Eu usei esse restinho todo, né Só tinha um pouco Mas aí Essa mistura Eu sempre fazia Nas outras tonalizações E aí Eu botava no potinho Pegava com a espátula E botava no potinho Misturava no potinho Bom, gente É isso Vou botar meu cabelo inuvando Mexas por mexas Depois é só esperar Mais ou menos Uns 10 a 15 minutos Já quem ainda fala Que é só esperar 5 Mas eu gosto de deixar uns 10 minutos Com meu cabelo Tá bom? Então é isso, gente Vou passar Tchau 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 Tchau. Tchau. Ah, enfim, eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho do Lola, né, do Garoto Veneno. Eu super recomendo, eu gostei bastante de usar ele por esse período. Como eu falei, eu vou testar outros, então eu não vou comprá-lo agora de novo, né, mas pra frente eu sei da qualidade dele, sim, eu irei comprar ele, né, nas outras vezes que for acabando e a gente gosta de ir testando vários produtos e o mercado tá aí cheio nos oferecendo, então, né, super aprovo e super recomendo também, tá bom? Então é isso, meus amores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Se você gostou, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não é inscrito, tá bom? E compartilhar esse vídeo pra sua amiga Ruivinho, tá bom? Então é isso, gente, um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!